Fala família, é isso aí, vamos para mais um vídeo aí, espero que esse conteúdo sirva para o teu dia a dia e venha te ajudar no crescimento aí para a barbearia. Vamos começar aí, vamos fazer um corte hoje, um short fringe texturizado em cima. Vamos iniciar primeiro dividindo o cabelo aí na divisão quadrada. Vamos fazer aqui as divisões para a gente separar as perguntas onde nós vamos trabalhar. Vamos começar a separar aí. Separei a parte de cima ali, a machida coroa, está vendo, está bem, bastante quadrada. Vamos iniciar assim. Acabamos de separar os cabelos e dividir a parte do topo. Eu vou olhar ali, ó, rescisão alta, rescisão média, rescisão baixa. Isso aí é na parte da aresta, na lateral da cabeça, onde você vai discernir onde vai ser o teu disfarce. É onde você vai começar a marcar a primeira lateral aí. Vamos fazer uma marcação com a tesoura. Vou começar aqui marcando com a tesoura, deixando um pouco mais alto, para que eu não passe o limite com a máquina depois. Eu vou trabalhar em cima disso. A marca vai ser ali, ó. Está em cima da rescisão média aí. Na segunda linha onde você viu aí, é ali que eu quero começar a trabalhar o meu degradê. Comecei a marcar. Vou marcar primeiro essa lateral. Aí dois dedinhos. Comecei a atirar. E assim sucessivamente. Cheguei até ali, dois dedos atrás da orelha. Eu vou segurar um pouco e vou começar a abaixar um pouco o corte. A linha vai começar a dar uma abaixada. Vai chegar na proporção ali atrás, ó. Como vocês podem ver aí, de quatro dedos. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Mas quando eu chego atrás ali na parte da coroa, eu vou preservar ela. Se você dá uma olhadinha aí, ó. Você vai conseguir ver agora, ó. Quatro dedos, ó. Vou deixar aqui. Na parte de trás, quatro dedos. Ó. Fiz a marcação para você dar uma olhada. Essa quatro dedos aí. Na lateral, dois dedos. Mas quando chega na parte de trás ali, eu deixo esses quatro dedos para eu conseguir trabalhar bem essa parte da graduação. Então, é isso. Não se esqueça. Não sobe para você não conseguir acabar ferindo a coroa e depois não conseguindo fazer aí a graduação da forma que necessita para esse tipo de corte. Você vai lá fazer a linha novamente, igual você fez na lateral. Vamos começar agora com uma mecha guia. Eu vou puxar uma linha ali na altura da sobrancelha dele, ó. No meio da cabeça. Eu vou fazer uma mecha ali central. Uma mecha central no meio da cabeça. Vou puxar dos dois lados. Comecei a separar. É importante que essa mecha fique bem limpa, tá vendo? Dos dois lados aí, ó. Puxa de um lado. Vai, puxa para o outro. Pentei o cabelo para o outro lado. Vem com essa mecha central aí. Depois de você separar, deixá-la bem limpa mesmo. Aí, para não atrapalhar, né? Você vai ver que... Como ela vai te ajudar a trabalhar. Ela vai ser a... Se dizer, o... A fundamental. Para você puxar para os outros lados e conseguir... Ó, dar uma olhada nessa linha. Central no meio da cabeça. Agora eu vou começar a trabalhar na área do topo. Da cabeça. Vou trabalhar ali, ó. Um gulzinho. Começar a levantar um pouco minha mão na parte da frente da cabeça dele. Fazendo um grauzinho de 45 aí para conseguir... Deixar a parte da frente um pouco mais alta. Né? Que eu vou dar uma trabalhada na franja dele depois. E assim eu vou seguindo. Peguei a mecha guia, cortei. Vou mais para frente, ó. Cortei ali. Mais uma pontinha. Vou puxar novamente mais uma mecha. Deixando a minha guia sempre ali sendo a inicial para eu conseguir cortar o restante. Tá bom, galera? Então não perde a mecha guia para você não errar na hora do corte. Cortou a mecha guia, puxou para frente. Achou a mecha guia? Pode cortar. Fazendo um ângulo assim e levantando um pouco mais a mão. Tá vendo, ó? E é isso. Depois de ter cortado tudo, você vai puxar na lateral agora, numa linha horizontal. Puxa ali, ó. Igual eu estou puxando agora o lado direito. Alinhei com a minha mecha central e igualei ela toda, ó. Como é que eu ia? Alinhei e deixei no mesmo tamanho, ó. Nisso eu vou fazendo o cabelo. Vou puxando em mecha e mecha. Tá vendo aqui? A mecha central, ó lá. Tá mostrando. O que sobrou dessa mecha central para a direita, eu corto. Cortei. Puxei mais uma mecha para frente. Cortei, ó. E assim eu vou limpando todas as partes aí. Vou cortando. Até chegar na frente ali, ó. Lembrando que eu estou deixando a frente um pouquinho maior que eu vou dar uma brincada depois. Agora eu vou conectar o topo com a coroa, ó. Fiz aquele ângulo ali, ó. Tá vendo aqui? Eu vou puxar, ó. Minha mecha guia. Fiz. Soltei, ó. Esse ângulo aqui, ó. Respeitando a coroa. Respeitando a coroa para não ficar arrepiado. Porque eu vou trabalhar o corte natural do cabelo dele. Vamos lá. Puxei, alinhei de novo, ó. O que sobrou, cortou. Puxei, sobrou. Dá mecha guia? Sobrou. Agora, eu vou continuar em linhas horizontais e vou aferir. Alguns vão falar aí que é... Ah, não. Vou repicar um pouquinho o cabelo. Mas aí eu estou aferindo, ó. Em linhas horizontais, eu vou aferir totalmente o cabelo, ó. Porque eu quero esse cabelo texturizado. Ó, estou aferindo ele. Eu alinhei e agora eu vou aferir as pontas. Isso eu faço no cabelo todo, tá? No topo da cabeça toda. Venho aferindo, venho aferindo. Até eu ver que está bem texturizado. Agora eu venho com a desbastadeira. Ou a tesoura dentada. Ou a tesoura de desbastadeira que as pessoas dizem, né? Cada um tem na sua região, fala de uma forma. Mas é isso. Eu vou ali, ó. Vou entrar com ela levemente, assim, ó. Na diagonal. E vou tirando um pouquinho para texturizar ainda mais. Um pouco do cabelo, dos fios, como eu quero. Bem de levinho para não fazer buraco, tá, galera? Bem devagarzinho. Agora eu vou lá com a máquina 2. Um pouco antes da linha que eu fiz com a tesoura, ó. Vou ali tirar. Vamos para a parte da lateral agora. Na máquina eu venho com a 2. Vou limpar o perímetro onde eu vou trabalhar. Uma sacada que eu sempre tive. Para conseguir fazer o degradê melhor. É isso aí, ó. Eu marco primeiro na aresta ali. Na tempra dele. Para mim conseguir fazer essa linha. E para mim conseguir ver como eu quero. A altura da minha graduação do degradê. Eu consigo perceber melhor. Tenho uma percepção muito melhor. Quando eu inicio assim. Venho marcando agora. Uma máquina de finalização. Só o pezinho ali onde eu quero trabalhar. E deixar um pouco mais limpo. E assim eu vou aí. Um dedo na frente. Dois dedinhos lá na nuca. Depois eu venho aí com a máquina zero alta. Puxando um pouquinho mais para cima. Um dedo só, tá gente? Para não subir muito. Porque eu quero uma graduação legal. Venho com a zero alta aí. Um dedo. Porque eu sempre trabalho primeiro com os pentes altos. Para conseguir ter uma boa área de trabalho. Agora eu venho com a um também. Um alta. Todo mundo fala. Ou um e meio. Não sei, né? Venho limpando um pouco aí. Vou vendo como é a graduação que eu quero. Depois eu venho com os pentes baixos só. Agora um e meio alta também. Conectando lá na dois. Onde eu comecei a marcar a graduação. Vendo. Eu venho com ela alta. Depois disso eu venho revisando só com os pentes baixos. Só no cantinho para limpar mesmo. Conectar um no outro. Para não ter problema. E venho devagarzinho aí. Fazendo mecha por mecha. Vou subindo gradativamente com a baixa agora. Para limpar. E você vai olhando aí. Vai limpando o fade cada vez mais. Agora eu gosto muito de fazer isso com a tesoura. Só onde tem aqueles pontos mais escuros. Pontos de luz. No degradê ali. Para deixar bem limpo. Deixar bem limpo mesmo o degradê. Eu venho com a ponta da tesoura. Nesses fios. Às vezes é uns fios duplos. Ou algo que fica mais escuro. Que acaba atrapalhando. Aí você vem ali dando uma limpada. Entrando com ela. Bem devagarzinho. Finalizando agora com uma pomada em pó. Da El Capitan. De qualidade. Que eu gosto muito. Ela dá volume. E me deixa trabalhar bastante. Esse tipo de corte me deixa top demais. Gosto muito. Texturizei. Agora eu venho só com um spray. Também da El Capitan. Para dar uma segurada ali na texturização que eu fiz. Um corte. Para finalizar. E aí eu comecei a ler. Essa é a franja. Dei uma brincada na frente ali. Arrumei na... E é isso aí galera. É um pouquinho do que eu queria passar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E aguarde um próximo vídeo que vai ser top.